Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos dar início a parte de média aritmética do nosso curso. Tranquilo? Parte bem importante para a discutiva. Vale a pena focar nisso aí. Se tiver uma questãozinha, é bem fácil, tá? Então, você aprendeu lá no ensino médio que a média aritmética era dada por essa formulinha aqui, né? Tranquilo. Mas, mas, tem que ficar esperto no seguinte, que aqui pra gente a média aritmética pode vir escrita de outra forma, né? Ela pode vir escrita como somatório. Então, média aritmética é igual ao somatório de n elementos, né? De n elementos dividido por n elementos. Esse aí é o conceito pra estatística mesmo de média aritmética, tá? Mas, não se preocupa com isso aqui não. É só pra se ver escrito você saber o que tá falando, tá? Você não precisa pensar assim não. Você tem que entender o seguinte, ó. Que a média aritmética é desse mesmo jeito aqui que você já calculava, tá? Ela é desse jeitinho aqui. Só que ela pode vir representada assim. Então, vamos dar uma analisada no exemplo aqui pra gente poder bater um papo. E a gente não vai usar isso aqui não, tá? Ó. Os seguintes dados amostrais foram obtidos de uma pesquisa que buscou saber o comportamento de determinada ação cotada em bolsa de valores no decorrer de nove pregões. Então, ó. Nove pregões. Ele já falou pra gente que o n aqui é nove, beleza? Então, vamos lá agora. Então, a gente já sabe que vai ter que dividir por nove. O que a gente tem que fazer, ó. X barra. Se tu quiser botar média também, vai ficar seu critério. Só tem que entender as nomenclaturas que podem vir na prova, tá? Então, vai ficar, ó. 7 mais 7,4 mais 7,5 mais 7,6 mais 7,7 mais 7,8 mais 7,75 mais 7,35 mais 7. Então, tá aí, ó. Os nove elementos. Então, a gente divide aqui por nove. Beleza? Pronto. Aqui acabou a estatística. Agora, a gente vai fazer só a continha, né? Só a continha mesmo. Isso aí, se você fizer o cálculo, dá 67,1. 67,1. Isso é somatório, tá? E você vai ter que dividir por nove. Dividindo por nove aqui, você vai achar exatamente 7,45. Agora, vamos responder nessa questão. A gente tem que ficar esperto na hora de responder a questão, tá? Ó, considerando apenas os dados amostrais apresentados, é correto afirmar que a média aritmética da série é superior, ó. Ele tá falando que é maior. E tá errado esse item, porque não é maior. Ela é exatamente 7,45, tá vendo? Então, o item tá errado. Tem que ficar esperto na hora de dar a resposta, tá? Beleza? Tranquilo, né? Vamos fazer umas observações aqui, ó, pra gente bater um papo, ó. Se um problema simplesmente pedir pra calcular a média, ó, ele pediu só pra você calcular a média. Deixa eu marcar aqui. Marcar de amarelo, né? Se ele pedir simplesmente para calcular a média. Sem especificar qual tipo de média que você vai calcular, você vai calcular a média aritmética. Porque a média é padrão. Então, sempre que o exercício não fala nada, você calcula a média aritmética. Ele falou de média e não fala nada, você calcula a média aritmética, ok? Que é o nosso padrãozão. Beleza. Ó, uma característica da média. Ela preserva a soma dos termos. Então, a gente verificou que a média aritmética é igual a soma dos termos, né? Dividida pela quantidade de termos. Isso é a média aritmética pra gente. Tranquilo? Então, vamos lá. Vamos pegar aqui um exemplo. Pra gente entender legal o que tá acontecendo. Que eu botei um exemplo aqui pra você resolvido, né? Três elementos. São meio os três. Igual ele é 27. Porque ele deu que a média era 27. Dividiu por três. Então, deu nove a média. Vamos supor que eu tivesse isso aqui, ó. Dois. Três. E cinco. Não. Vou botar quatro. Dois, três e quatro. Tá? Dois, três e quatro. Beleza. Eu quero saber a média aritmética entre esses caras aqui. Então, vai ser, ó. Dois. Mais três. Mais quatro. Isso é igual a média aritmética. E tem que dividir por três, ó. Esse negóciozinho que tá acontecendo aqui, ó. Botei até com três elementos pra ficar bem igual. Tá? Então, ó. Quatro mais três, sete. Mais dois, nove. Por três dá três. A gente achou que a média aritmética aqui é três. Nesse caso aqui. Aqui nesse caso são três números que somados dão vinte e nove. Tá? É. Eu posso ter esse somatório aí pra vários números, tá? Posso botar uma série de dados aqui bem grande. Tipo. Dois. Três. Até o dez. E somar todo mundo e dividir que eu vou encontrar a média. Sempre assim. Beleza? Tranquilo. Agora aqui, ó. Mais uma característica. A média, ela é extremamente influenciada pelos extremos. É redundante. Mas é preciso, tá? Porque a medida da média, ela é muito influenciada. É uma medida muito influenciada mesmo. Quer ver, ó. Olha aquele exemplo que a gente fez ali em cima. Dois, três e quatro. Ó. Dois. Três. Três. E quatro. Beleza? Aí agora, a gente já sabe que a média deles dá três, né? A média entre eles dá três. Vamos botar agora um valor bem discrepante lá na ponta. Vamos botar dois. Três. Quatro. Deixa eu botar um valor bem alto aqui. É... Então, pra fazer a soma desses quatro caras aqui, pra fazer a média deles, é o mesmo esquema, né? Vamos lá? Me ajuda aí, ó. Dois mais três mais quatro mais vinte e sete. Tudo isso divididos por quatro. Lembrando que a gente já sabe quanto dá esses três aqui, ó. Olha lá em cima. A gente já sabe que a soma deles tem que dar nove. Não é isso? Então, ó. Nove com vinte e sete vai dar trinta e seis. Então, x barra é igual a trinta e seis divididos por quatro. Não é isso? Olha quanto dava a média deles, ó. Dava três. Agora, preste atenção aqui, ó. Quanto vai dar a média deles? Nove. Triplicou. Eu mudei só um número. E triplicou, tá? Esse conceito é importante pra quando a gente chegar lá na frente, a gente vai estudar uma parte chamada Blocks Plot. Blocks Plot, a gente vai trabalhar com os outliers. Então, isso aqui a gente poderia caracterizar como um outlier. Um valor muito discrepante, tá? Dependendo do caso. Mas, só pra você entender também, que essa é uma característica da média. Ela é muito influenciada, tá? Ela é um valor altamente influenciável. Aí você tem que ficar esperto nisso. Vamos lá. Vamos fazer mais um exemplo aqui pra gente tirar mais uma conclusão. Em um batalhão, batalhão de polícia militar, na ala de comunicação, a média salarial... Então, ele já tá dando pra gente, ó. A média salarial. Deixa eu marcar aqui. A média salarial de oito operadores de rádio é mil e quinhentos. Então, vamos anotar isso, ó. Ele falou pra gente que x barra, né, que é a média, ó. A média é igual a mil e quinhentos. Só que ele falou pra gente também que tem oito elementos trabalhando. Então, vamos dar uma olhada aqui. Deixa eu ver se eu escrevi aqui em cima pra vocês. Mas eu acho que eu não escrevi. Não escrevi. Mas vamos lá. Vou escrever aqui. Então, ó. Presta atenção aqui num detalhe. Nos casos anteriores, o que a gente fez? A gente fez que a média era igual à soma dos termos dividido pela quantidade. Olha aqui em cima. Olha aqui em cima. Deixa eu começar por aqui. Ó. A soma dos termos, tá vendo aqui, ó. Soma dos termos. Isso aqui é a soma. Dividido pela quantidade. Então, aqui, ó. A gente aplicou aquilo ali que eu tô falando. x barra é igual à soma dos termos dividido pela quantidade de termos, certo? Olha aqui no segundo exemplo também, ó. Eu botei um elemento a mais. Mas eu fiz o mesmo esquema. A média é igual à soma dos termos dividida pela quantidade. Pode ver que aqui eu já botei 4. 1, 2, 3, 4. E aqui, ó. Eu botei 3. 1, 2, 3. Essa parte inicial é igual à dali. Só que eu aumentei mais um elemento. Então, eu mudei sempre pra essa mesma fórmula aqui. Agora, vamos pensar matematicamente aqui, ó. Eu sei que, às vezes, é meio complexo pra gente pensar matematicamente. Mas, preste atenção que esse valor, ele tá dividindo. Se eu passar ele pro outro lado, vê se não vai acontecer isso aqui, ó. N vezes x barra igual à soma. Opa, acho que faltou o A. Igual à soma. Beleza? Então, ó. Eu consigo fazer uma operação algébrica aqui, tá? Só pra você ficar ciente aqui, ó. Vamos lá. Vamos olhar agora a questão. Em um batalhão de polícia militar, na ala de comunicação, a média salarial de 8 operadores de rádio é 1.500 reais. Com base nessas informações, é correto afirmar que juntos, ó. Juntos. Então, juntos é a soma. Eles recebem mais de 11.500. Então, o que ele quer nessa questão aqui, ó. É a soma. Tá? Então, vamos montar nosso esquema ali, ó. Eu tenho x barra igual à soma. Sobre N, tá? Eu tenho que x barra é 1.500. Eu tenho que a soma eu não sei. Mas eu sei que N vale 8. Não é isso? Isso quer dizer que eu posso passar o 8 para o outro lado multiplicando. Igual a gente fez aqui embaixo. Então, isso aqui ficaria 1.500 vezes 8 é igual à soma. Tá? 8 vezes 0, 0. 8 vezes 0, 0. 8 vezes 5, 40. Vão 4. 8 vezes 1, 8. Com 4, 12. 12.000. Isso aqui é igual à soma. Ok? Vamos responder a questão. É correto afirmar que juntos recebem mais do que 11.500? Tá certo. E menos que 12.200? Certinho. Então, o intervalo que ele deu tá correto. Tá? Eu vou só dar uma ajustada aqui na fórmula. Que você pode pegar essa fórmula aqui e entender ela agora assim, ó. Então, a soma é igual a x barra vezes n. E você pode guardar ela porque sempre vai funcionar assim. Ok? Então, eu posso usar assim. Mas eu também posso usar assim. Beleza? Então, fique esperto que você pode usar qualquer uma das duas. Ok? Eu vou finalizar esse bloco por aqui pra não ficar muito longo. Pra não ficar cansativo. Tá? E a gente volta fazendo outras questões. Um abraço.